Olá pessoal, Júnior da Blue Home com vocês, tudo bem? Estamos por aqui para trazer mais uma novidade o trailer Coyote 290 disponível para locação na Blue Home Esse veículo é um carro completo, com cozinha, banheira, acomoda até duas pessoas Vamos conhecer um pouco mais? Aqui na parte externa nós contamos com todo de rolo manual com haste inox iluminação em LED escada social contamos com toda a iluminação do carro em LED para-choque em alumínio estabilizadores, são quatro estabilizadores pneu estepe contamos ainda com a entrada de água e saída de água servida Aqui na parte dianteira contamos com botijão de gás, máquina de ar condicionado e os acessórios, as mangueiras e extensão elétrica que acompanham o carro na locação Aqui na parte interna contamos ainda com Smart TV 32 polegadas cozinha com porcelanato, água quente e fria monocomando, fogão cooktop duas bocas, forno de micro-ondas geladeira 12 volts ar condicionado 9000 BTUs contamos ainda com a mesa de net, que também vira cama de casal contamos ainda com tela max, com tela mosquiteira e blackout em todas as janelas no banheiro contamos com pia escamoteável, espelho, tela max na janela, clara boia com exaustor, vaso importado e contamos ainda com o chuveiro com aquecedor de passagem a gás Bom pessoal, aqui nós temos a dinete montada, a cama de casal é um bom espaço, uma cama bem generosa o carro conta ainda com vários baús e nichos para guardar os pertences esse veículo encontra-se disponível para locação na Blue Home em Blumenau, Santa Catarina para você que quer mais informações, busque os nossos contatos na descrição do vídeo ou pelas plataformas digitais E aí E aí E aí E aí E aí